Meus amigos, na época do lançamento da expansão Reina o Caos, o nosso querido Ed Boon deu diversas entrevistas ali e em uma delas o pessoal perguntou se existe a possibilidade de vermos, quem sabe, no Mortal Kombat 1, a implementação de um Create a Fighter, que é um recurso bastante conhecido que foi colocado ali no Mortal Kombat Armageddon e tal. E eles aproveitaram a oportunidade de poder perguntar também sobre a vinda de personagens como o Rotaru e também o Drumming e a resposta da Ed Boon foi deveras curiosa e eu vou mostrar tudo pra vocês neste vídeo aqui. Saudações deles, sou Caio Nobre e simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat aqui no canal. Se vocês curtem os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site camelo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e confiram os últimos vídeos que publicamos também aqui no canal, presentes no comentário fixado também. Acessa lá e dê essa vocinha pra gente se vocês puderem, beleza meus amigos? Então, sem mais delongas, vamos que vamos, deixa eu trocar a minha tela aqui pra uma entrevista que o Ed Boon forneceu na época do lançamento de Reina o Caos para o pessoal do Screen Rant, né? Tivemos uma série de perguntas aqui, incluindo sobre os Animálides, entre outras questões relacionadas à expansão, mas eu separei essas duas específicas que eu mencionei pra vocês no início do vídeo pra conferirmos juntos agora. Começando com essa do Create a Fighter, vejam só. Sem estragar muito, porque tem gente que pode estar esperando o lançamento de Chaos Reigns e eu não quero falar diretamente sobre o final do Mortal Kombat 1, mas na última sessão do jogo tem muitos mashups de personagens aleatórios. Aqui eles estão se referindo, pessoal, àquele capítulo final da história base do Mortal Kombat 1 lá na pirâmide, onde a gente vê mescla de diversos personagens ali, tipo, Sony é misturado com Kano e por aí vai, né? Já pensou em criar um Create a Fighter no estilo do Armageddon? Porque parece que está lá no back-end, por conta dessas misturas que eles fizeram ali, né? E aqui, pessoal, não reparem a forma como está sendo feita a pergunta, porque foi exatamente um dia do lançamento, um dia antes, né, do lançamento de Reina ou Chaos que eles fizeram essa entrevista. Aí vamos aqui pra resposta do nosso querido Bumbum. Sabe, até você dizer isso, eu nem pensava em ter isso como algo para dar aos jogadores para fazer, era sempre algo que nós juntávamos. O desafio com o Armageddon, no final das contas, era que, com um personagem de Mortal Kombat, há certas coisas que são esperadas dele, certo? Eles têm que ter movimentos especiais e agora eles têm que ter introduções em um super movimento, mas o grande são os fatalities. E eu acho que, talvez, a maior crítica que recebemos com o Armageddon foi que cada personagem não tinha os dois grandes fatalities clássicos de vitrine. Sim, isso foi uma coisa bastante criticada, realmente. Eu, inclusive, não tinha curtido muito isso, não. Fizemos essa coisa onde você pode juntar movimentos de fatalidade e criar a sua própria fatalidade. E, no final do dia, a principal razão era porque não podíamos fazer duas fatalidades vezes. Aqui a tradução ficou um pouco pé da letra e tal. Não sei quantos personagens tínhamos, sabe? 50 ou algo assim. Então, 100 fatalidades, digamos. Era fisicamente impossível, a menos que levássemos mais dois anos para poder fazer o jogo. O que ele está querendo dizer é que eles simplificaram a forma de fazer os fatalities no Mortal Kombat Armageddon justamente porque eles não iriam conseguir implementar dois fatalities para aquele roster gigantesco, né? Então, para criar um verdadeiro personagem de Mortal Kombat para Mortal Kombat 1, com o tipo de recursos de kitbash que temos, seria realmente desafiador criar verdadeiros fatalities para esses personagens create a fighter. Então, o que ele está colocando aqui, pelo que eu estou entendendo, né? É justamente essa restrição de implementar fatalities para personagens que sejam criados por nós, entendeu? Eles colocaram ali uma gama de fatalidades e tal para que a gente pudesse alocar nesses personagens e utilizar durante as lutas. Bom, eu acho que daria para eles poderem colocar, sei lá, mano, alguns poucos fatalities por padrão e colocar para esses bonecos ali criados fazerem. Eu acho que não precisaria de uma gama muito grande, na minha opinião, na minha humilde opinião. Mas vamos lá que tem mais um trechinho aqui relacionado ao Create a Fight. O pessoal do Screen Ranch comentou, ó. Eu me lembro das conversas Create a Fighter que estavam acontecendo quando Armageddon foi lançado. Eu sempre gostei de como você podia encadeá-las para obter mais e mais acertos conforme você avançava. Aí o Edboom respondeu. Eu pensei que tínhamos algo acontecendo ali. Mas se tivéssemos adicionado isso, além de duas fatalidades, duas fatalidades reais, acho que teria sido abraçado um pouco mais. A galera teria aceitado um pouco melhor, aí quer dizer, né? Acho que muitos jogadores interpretaram isso como esse recurso substituindo fatalidades. E foi justamente a sensação que passou quando eles fizeram isso aqui, cara. Ironicamente, toda vez que não entregamos duas fatalidades por jogador, tipo, você sabe, Deadly Alliance foi outra, nós só tivemos uma fatalidade por personagem. É tipo, não mexa nisso. Você pode ir para três, mas não vá para menos do que dois. Isso é esperado. Sim, é uma questão de padrões, né? A gente sempre espera ali nos personagens de Mortal Kombat. Ao menos, no mínimo, dois fatalities, né? E aqui mais abaixo, ó, eles já passam para um outro assunto relacionado aos animalities e tal, que a gente já está sabendo de tudo, basicamente, né? Com o lançamento do Reino of Chaos há mais de uma semana. Então, assim, pelo que eu estou entendendo do que o Edboom colocou aqui, uma das restrições deles colocarem esse recurso do Create a Fighter é justamente essa parte dos fatalidades ali, que eles teriam que criar muitas fatalidades ali para poder alocar nos personagens que a gente fosse produzir e tal. Mas, mano, eu particularmente não vejo isso como um grande impeditivo, né? Eles poderiam colocar poucos ali para a gente poder alocar nos personagens e tal e com o tempo eles iriam adicionando e tudo. E acredito eu, né? Porque esse é um menu que, particularmente, tá, pessoal? Com todo respeito aí, quem gosta e tal, é um recurso que não me atraía muito na época que eu joguei o Armageddon ali. Eu nem cheguei a mexer muito nele e tudo mais. No entanto, o grande atrativo, ao meu ver, disso daqui é justamente a experiência da gente criar o nosso personagem em termos de aparência, cabelo, olhos, boca, tipo de acessório que a gente vai colocar, tipo de moveset que ele vai imitar de algum personagem, a gente poder mesclar diversos poderes ali de personagens diferentes no nosso apenas, entendeu? Então, eu acho que essa seria a graça da parada para a gente poder utilizá-lo ali em menus específicos dentro do jogo, né? Para a gente poder se divertir no offline e tudo mais. Então, basicamente, essa é a minha visão. Eu acho que isso aqui não seria um grande impeditivo, não. Mas é bem provável que tenha outras questões aqui que ele acabou não mencionando também. Depois vocês deixam aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa resposta dele. Mas, antes de finalizar, temos mais uma pergunta aqui que o pessoal do Screen Ranch fez para ele, ó. Relacionado aos personagens Rotaro e Drummin, vamos ver, ó. Considerando a importância de Havik para a história do DLC, como ele gira em torno de caos e a natureza, aqui tudo é possível, que foi sugerida no trailer de Noob Saibot, veremos mais personagens da era Deadly Alliance e Deception, como Rotaro e Drummin, no modo história, meio que espalhados por toda parte. Lembrando que essa entrevista foi feita antes do lançamento Reina o Caos. Então, nós já tivemos a resposta, basicamente, né? Não acho que você verá Drummin e Rotaro. Tivemos conversas sobre incluí-los como cameos, possivelmente, mas eu não imagino que você os veria neste ano que vem. Então, assim, a possibilidade deles adicionarem esses personagens, até mesmo como cameo fighters, não vai acontecer, ao menos por agora. Pode ser ali que no ano 3 do Mortal Kombat 1, quando eles trouxerem, eles sejam incluídos? Sim, mas ele não ia entregar esse ouro para a gente exatamente agora, né, pessoal? Então, basicamente, caras, o que nós temos de informação é isso. Nós temos ali esse restritivo que o Ed Boon levantou com relação ao Creature Fighter, que para mim daria, sim, para poder resolver e tal, de alguma outra forma. E agora, eu quero saber a opinião de vocês, pessoal. O que vocês acharam dessa entrevista aqui, das respostas do Ed Boon? Se, para vocês, assim como eu disse aqui no vídeo, daria, sim, para eles poderem implementar um Creature Fighter e tal, sem se preocupar tanto com essa questão dos Fatalities ali? E se, para vocês, os personagens Rotaro e Drummin fazem falta no Mortal Kombat? Eu vou dar a opinião de cada um de vocês, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí. Até mais... E... Fuemos, meus amigos!